Convidamos para compor a mesa a professora doutora Maria das Graças Ferreira Lobino. A professora Graça é doutora em Ciência da Educação pela Universidade da Assunção, mestre pelo PPGE UFES na linha da formação de prática docente. Foi professora da Educação Básica da Prefeitura Municipal de Vitória e desenvolveu práticas pedagógicas e pesquisa no ensino da Física, Química e Biologia através do Laboratório de Ensino e Aprendizagem de Ciências. Já coordenou o projeto coletivo Educador Ambiental de Vitória articulado no Ministério do Meio Ambiente. Atualmente é professora do Educação Básica de Cefó-Iris, onde coordena projetos de extensão, alfabetização científica no contexto da sustentabilidade ambiental. Convidamos agora para a cura mesa, doutor Marcelo Rocha. Doutor Marcelo possui pós-doutorado em Administração Pública pela IBAP da Fundação Getúlio Vargas, doutor em Ciências Biológicas na área de Zoologia pela UFRJ, mestre em Educação em Ciências e Saúde e graduado em Ciências Biológicas também pela UFRJ. É professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Educação no Centro Federal de Educação Tecnológica. Além disso, é chefe da divisão da editoração responsável pela revista Tecnologia e Cultura. Convidamos agora a doutora Andréia Vaz. A professora Andréia é doutora em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em Educação e graduada em Pedagogia, ambas pela Universidade Federal de Santa Maria. professora da Universidade Federal do Espírito Santo do Departamento de Medicina Veterinária, vinculada aos grupos de pesquisa em Artes Visuais, Educação e Cultura e do grupo de estudo de pesquisa em Educação e Artes Visuais. Atualmente atua como coordenadora do projeto FIBID Biologia em Alegre. Convido agora a professora e doutora Miriam do Amaral Jones Silva. A professora Miriam é pós-doutorada da Universidade de Lisboa e pela Universidade Federal Fluminense, ambas na área de Ciências Humanas. Doutora e mestre em Educação pela PUC do Rio, licenciada em Ciências Biológicas pela UFRJ. Professora adjunta do Centro de Educação da UFES, leciona nos cursos de Ciências Biológicas e Pedagogia, integra o corpo docente do programa de pós-graduação, em Ensino de Física e do Programa Educação e Ciências Matemáticas EduCIMAT-IPS. Já atuou também como coordenadora institucional do PIBID na UFES. Desenvolveu o projeto de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em colaboração com o Departamento da Educação da Universidade de Aveiro, Portugal. Desenvolveu o projeto de pós-doutoramento do Instituto Educacional da Universidade de Lisboa. Convido agora a professora doutora Graça Lobino, que irá presidir a mesa. Bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande estar ouvindo lá. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesse momento, principalmente nessa mesa, ligada à formação de professores e práticas pedagógicas. O Instituto é promovido aqui pelo primeiro Sintec. Inicialmente, eu gostaria muito de re-agradecer a participação e a iniciativa do professor Sintec Quezada, a quem eu peço uma salva de palmas. Pela iniciativa que a gente tem de promover e agregar pessoas, estudiosos, pesquisadores de vários lugares, principalmente no diálogo com a Universidade Federal. Tanto é que nós estamos aqui na mesa com as professoras Andréia e Nia. Nia é também colaboradora do programa. Marcela, que é logo ali do Rio de Janeiro. Então, a gente... É muito prazeroso ter esses colegas aqui debatendo uma temática como essa, notadamente no ensino e paro, ensino de ciências, que eu confesso, é para mais ou menos. Então, agora, inicialmente, vamos ouvir o professor Marcelo. Bom dia, eu vou ficar de pé. Acho que eu fico mais à vontade, mais confortável. É mais fácil de me verem também, eu estou tão pequeno, né? Então, é bom que eu passei mesmo. Enfim, já foi feito uma breve apresentação. Eu sou biólogo de formação. Essa instituição aqui, eu tenho um carinho muito grande pelo IRI. Eu já vim aqui algumas vezes participar de banca. Hoje, eu oriento doutoranos que vieram daqui no mestrado. Então, é uma relação muito próxima, de muito carinho. Então, assim, para começar a minha fala, sem ser redundante, mas acendo, é agradecer ao convite do Sidney, né? Parabenizando a toda a equipe envolvida. Boa parte são estudantes de graduação, alguns mestrandos. E, em especial, não poderia deixar de agradecer a Mônica e ao Alessandro, que desde ontem, com tanta gentileza, com tanto cuidado, com tanto zelo, me recebeu, cuidou de todos nós que vivemos de outros estados, com o maior carinho. Então, assim, isso é dedicação, isso é demonstração de que foi feito com amor. Por isso, está sendo esse sucesso desde então. Então, parabenizo a todos e, em especial, ao Sidney, né? Que está à frente desse grande, eu estou achando um enorme evento, muito bom, né? Para ser o primeiro, com a estrutura que está tendo, com o andamento, com a organização. Então, estão todos, de fato, de parabéns, tá? Então, assim, a minha fala, a gente está numa mesa sobre formação de professores, e eu vou trazer um pouco da minha experiência, né? Onde eu desenvolvo pesquisas voltadas mais especificamente para a divulgação da ciência. A gente aborda também muitas questões ligadas à questão da educação ambiental especificamente. Então, eu vou tentar traçar um diálogo entre a formação de professores, tanto a inicial como a continuada, olhando bastante para as práticas pedagógicas voltadas para a divulgação da ciência. Vou falar rapidamente, a gente tem um tempo, depois a gente pode abrir uma discussão, dos projetos que a gente vem desenvolvendo atualmente, sobre essa vertente da divulgação da ciência, de um modo geral, e hoje dando um reforço maior para a formação inicial e continuada dos professores. Eu faço parte, coordeno do Laboratório de Divulgação Científica e Ensino de Ciências, que é o LabDec. No último slide, terá o contato do laboratório, o meu e-mail pessoal, depois que a gente tiver algum interesse de um diálogo, de uma conversa mais próxima. Então, a gente tem o LabDec, que fala um pouco dos projetos que existem no LabDec. E o nosso laboratório hoje, a gente está, eu estou orientando, temos dois mestrandos, sete doutorandos, alguns alunos de iniciação científica. Eu atuo lá na graduação no curso de Ingeria Ambiental, com as de ecologia e bioquímica ambiental, para ter essa vertente ambiental muito forte dentro do nosso laboratório. E as demais áreas também, da própria, hoje eu só tenho biólogos comigo no laboratório, mas a gente está percebendo a necessidade de expandir também para a física, química, enfim, o ensino de ciências como, de um modo mais amplo, e não só restrito à área biológica. Então, começar, na verdade, um momento de provocação, para a gente refletir juntos, trazer algo que a gente possa causar uma inquietação em todos nós. Professores de educação básica, ensino superior, pesquisadores, interessados na área, e eu falo, então, da questão da divulgação da ciência propriamente dita. A Zambônica é uma autora que trabalha muito com a questão também da análise de discurso, tentar entender como se dá a apropriação do discurso, tanto no contexto escolar como no contexto da própria divulgação científica, que hoje a gente sabe que está aí permeando todos os contextos sociais. A gente pensa logo em alguns veículos, como as revistas, os jornais, livros, hoje alguns trabalhos, digamos, por exemplo, a arte, como o cinema, como o próprio teatro. Então, a divulgação científica, de fato, permeia diversos contextos sociais. E isso tem levado a um crescimento no âmbito da própria pesquisa em ensino e em educação, nesse olhar da divulgação científica, chegando ao contexto escolar, que é o nosso objeto principal de pesquisa. Só que isso tem apontado também para um fator que desperta cada vez mais a necessidade de nós repensarmos como tem sido o processo de apropriação desses recursos de divulgação no ensino. E aí eu vou trazer a fala pensando na formação do professor, que tem que ter esse olhar crítico, na verdade ele vai ser o mediador da chegada de um material que não foi feito para princípios educativos, muitas vezes com princípios informativos, que tem chegado ao contexto escolar e tem se apropriado cada vez mais, os estudos mostram isso. Então, como é que está sendo feito esse diálogo entre, por exemplo, a mídia e o contexto formal de educação, tendo o professor como o principal mediador nesse processo. E aí, então, a gente pode observar que trabalhar com a divulgação científica tem que ter em mente alguns aspectos. Por exemplo, a questão da própria atividade. Então, cada veículo de divulgação, seja a mídia impressa, seja o cinema, seja o teatro, seja os espaços não formais, eles possuem as suas especificidades, as suas características próprias de criação. Então, é porque tudo é divulgação científica que todos têm os mesmos pressupostos, as mesmas práticas. Então, isso tem que ser levado em consideração quando eu trabalho com a divulgação da ciência. O contexto em que se dá essas interações. Qual é o público, por exemplo, que eu estou trabalhando? Quem é esse público leitor, por exemplo, o aluno que eu vou estar aproximando a ciência através, por exemplo, de uma mídia impressa? Então, eu tenho que conhecer esse contexto social, a realidade desse aluno, quais são as suas interações com o meio e quais são os seus hábitos de leitura, por exemplo. Como é que ele domina o código da leitura? Como é que eu posso pensar nas ressignificações que ele vai desenvolver a partir da apropriação do veículo se eu não consigo entender melhor o seu próprio hábito de leitura? Uma outra coisa importante é pensar que a divulgação científica é, de um modo geral, pensada para um público não especialista. Quando eu, pesquisador, ou eu, jornalista, ou eu, comunicador, enfim, ou eu, professor, começo a pensar em aproximar a ciência de um público não especialista. Então, na verdade, eu tenho uma transposição, uma reelaboração discursiva, onde eu me apropriei do discurso científico, torno esse discurso o mais próximo possível do cotidiano daquele leitor, daquele espectador, daquele público, de maneira que o faça entender e compreender a ciência, mesmo sendo leigo indeterminado em várias áreas de conhecimento. Então, na verdade, entra aí a questão da nossa fala, o professor que se apropia desse material. Como é que eu posso, enquanto educador de educação básica, de ensino superior, não importa qual o segmento, tenho me apropriado desse material, pensado nessas características da divulgação, e tenho realmente explorado os potenciais que esse veículo, que aquele material tem no ensino de ciências. Então, são algumas reflexões que nós vamos tentar discutir aqui hoje, seguindo essa lógica do raciocínio. Então, alguns autores, Flor e Cassani, por exemplo, eles colocam o seguinte, é preciso trabalhar a formação, tanto inicial quanto continuada, para que os professores possam, a gente fala muito do aluno leitor, aluno leitor crítico e nós, professores. Qual é a nossa visão de ciência? Ontem foi questionado de início, o que é a ciência? E que leitor somos nós? Quais são os nossos hábitos de leitura? Como nós nos apropriamos da divulgação científica? Ou como nós nos apropriamos do conhecimento científico? De que maneira, então, e que ferramentas, e que recursos pedagógicos e práticas eu tenho me apropriado para tornar esse conhecimento científico acessível a um público escolar, ou até mesmo num espaço não formal? E eles dizem mais ainda, discutir, então, o próprio processo de apropriação da leitura, da decodificação da linguagem, seja ela escrita, visual, como é que nós nos apropriamos desses recursos linguísticos? E trazendo isso para o contexto do ensino de ciências, que é o nosso foco aqui. Então, a gente pode alencar algumas estratégias didáticas que podem valorizar a própria divulgação da ciência. A gente pode pegar um material que já tem um potencial, as pesquisas mostram isso, e como nós podemos valorizar esse material. Que propostas pedagógicas eu posso pensar, enquanto educador, que valorizem esse material? Então, por exemplo, eu posso pensar que ela vai oportunizar, ela vai dar uma maior variedade de informações a um público que talvez, se não fosse via escola, via hábito de leitura, não teria. Ah, mas a televisão hoje chega praticamente a todos os lares, a internet em boa parte das casas. Mas a questão é, não é como a informação chega apenas, é como esse leitor, esse espectador, se apropria dessa informação. E aí o papel do educador torna-se cada vez mais importante. Desenvolvermos nossos alunos, no público que nós trabalhamos, o próprio hábito, o domínio dos códigos. A gente chama de entidades científicas. Como é que eles se apropriam? Como é que eles vão decodificar esse conhecimento científico? Passar a conhecer uma variedade de peixes. Vamos falar um pouco depois. A própria questão das recomendações, curriculares, legais, alguns documentos e políticas do Brasil, já recomendam isso desde os anos 90, que a gente oportunize esses alunos, ofereça a esses alunos uma variedade maior de leitura que não só o livro didático. É obviamente que ele tem o potencial, tem as suas qualidades, mas hoje a gente pode observar em sala, acho que aqui tem vários professores, e percebe que a leitura estritamente única do livro didático já está mais do que superada. Sempre brinca, quando você vê na rua um estudante, por exemplo, de educação básica, com um livro didático, lendo, ou no ônibus, no metrô, numa praça, é fato que ele está lendo o livro com um objetivo. Provavelmente, é quase certo, naquele dia terá uma avaliação. Então, o contato que ele tem com o livro didático, muitas vezes, é com o objetivo de preparar-se para um exame. E a gente não pode deixar que o nosso aluno só leia ou busque fontes de leituras quando estão pensando na avaliação. Então, é também em caráter nosso, enquanto educador, pensar durante nossa formação, inclusive a continuada, como nós estamos oportunizando momentos de leitura. E que leituras são essas que a gente está oferecendo aos alunos? Então, assim, outros autores, como Marx, por exemplo, vão inferir que a compreensão dos conhecimentos científicos também é importante não só para o nosso corpo de sente, mas para a nossa própria formação, tanto na formação inicial, como na formação continuada. Se nós formos agora nos questionarmos, assim, quantos de nós tivemos, durante a graduação, incentivos a leituras, a não ser para provas também. Em que disciplinas da graduação você foi incentivado a ler, a ampliar o seu universo leitical, por exemplo, a querer saber mais sobre o assunto, porque a nossa própria formação, muitas vezes, na própria licenciatura, não incentiva a fazer essa leitura mais ampliada de um mundo. Então, não podemos querer apenas formar leitores se nós não temos uma boa formação enquanto leitores. Então, essa discussão tem que ser cada vez mais, criar mais espaço, cada vez mais, na questão da própria licenciatura, na própria questão do bacharel, em qualquer curso de graduação. Então, os autores falaram que, para eu ser um educador com essa visão, ou eu tenho que ter passado por isso. E, muitas vezes, não passamos na graduação, ou temos que passar por isso durante, pelo menos, o processo de formação continuada, para que a gente consiga levar esse material com propriedade à sala de aula. A gente tem hoje vários trabalhos, não só no Brasil, mas em outros países do mundo, que relatam, que discutem, que corroboram a importância dessa apropriação da divulgação da ciência para o público escolar. Ele cria habilidades desse público, competências, enfim. Ele consegue, por exemplo, interagir e perceber a ciência viva de maneira muito mais prática, muito mais dinâmica, e não só aquela ciência, a gente acaba reforçando o discurso de sala de aula, neutra, estática, fragmentada, finalizada. Então, esses momentos, eu vou ter uma imagem de um espaço informal, de um museu, como um potencial motivador para essas práticas pedagógicas, tanto no contexto de sala quanto no contexto não formal de ensino. E aí, o nosso grupo de pesquisa, lá no laboratório, a gente começa a criar inquietudes em relação a processos de apropriação desse material. A gente tem investigado já há alguns anos, eu fiz o mestrado na época, na UFRJ, com o ensino de ciências, foi o meu primeiro montado com a divulgação científica, no LUDES, com o nome de Tecnologia e Saúde da UFRJ, e a partir dali, isso vem motivado a pesquisar mais. E hoje eu tenho um grande privilégio de um grupo de alunos comigo, que estamos aí dando continuidade a essas pesquisas, nas mais diferentes áreas do ensino, inclusive na questão ambiental, e a gente tem percebido que já desde a década de 90, isso vem acontecendo, como eu falei, na própria questão dos documentos oficiais da educação brasileira. Se você pegar, por exemplo, os próprios parâmetros curriculares nacionais, eles têm partes que recomendam essa oportunidade de vamos ter, contar com outros textos que não apenas o próprio livro didático que eu já havia falado. Então a gente tem que começar a perceber que tem que ter um rigor também maior, a gente tem que se apropriar melhor desses estudos. Então, por isso, eu acho que cada vez mais, eu falei com algumas pessoas desde ontem que a gente acabou se conhecendo, Patrícia, de Lula do Bilégio, que é aluno do mestrado, pessoas que a gente conversou lá fora, a gente já conhecia há um tempo, e a gente vai, Carlos, que conheci hoje, e a gente acaba discutindo questões que são muito comuns, cada uma na sua área específica, mas a gente observa que cada vez torna-se mais necessário investigar sobre, por exemplo, o nosso foco aqui, que é a questão da divulgação científica na formação inicial e continuada de professores. E aí isso tem que ser pensado numa perspectiva também de proporcionar, como eu falei para vocês anteriormente, essa ampliação da visão do professor que eu quero formar. Alguns aqui trabalham com a formação de professores, estão aqui especialistas na mesa, que podem até falar com muito mais propriedade do que eu, que professores estamos formando. Eu estou tendo a oportunidade de orientar um doutorando que veio daqui, do mestrado aqui, e está fazendo a pesquisa dele lá em Castelo, que é um município que eu ainda vou conhecer, até ele me defender, ainda me comprometi com ele, e nós estamos trabalhando justamente com a formação continuada de professores em espaços não formais. E ele falou, Marcelo, a gente tem uma necessidade muito grande, e uma coisa interessante, que a gente não tem no Rio, uma facilidade das pessoas chegarem para esses cursos. Ele conseguiu arrebanhar, assim, 40 professores de todo o Estado, e assim, com frequência, foi um curso de extensão de quase 3 meses, com uma frequência de quase 100%. Eu controlando ele, é óbvio, mandava as fotos toda semana, fazia um relatório semanal, e você vê, assim, o professor tem necessidade, tem interesse por esses momentos. Então, eu acho que ele está trazendo um espaço não formal na formação desses professores, e eles observam que nesse contato que ele teve com os professores, os relatos já demonstram essa necessidade que eles demonstram, e que conseguiram ampliar, por exemplo, a percepção que eles tinham de uma trilha ecológica, que eles, enquanto docentes, de ciências, na maioria das vezes, nunca tinham lido. Então, como que eu posso pensar numa proposta pedagógica, por exemplo, levar os meus alunos a um espaço não formal, se eu mesmo, enquanto educador, não há vivencílio? Acho que é um questionamento para todos nós. E aí, depois que eu posso passar para vocês esses slides, quem tiver interesse, eu trago um pouquinho das próprias diretrizes curriculares nacionais, que, em relação à formação do professor na educação básica, empatiza, deixa bem claro o seguinte, que a flexibilidade é necessária, de modo que a instituição, seja ela qual for, construa projetos inovadores e próprios, integrando os diversos tipos, os diversos eixos do conhecimento. Então, acho que a gente está aqui, repito, num momento muito especial, eu acho que a gente tem que valorizar sempre esses encontros, a gente tem esses encontros, esse processo, essa conversa, essa construção dialógica, ela é fundamental, e as instituições, a gente vê esse caso específico do IFES, em parceria com a UFES, que está pensando e está colocando em prática isso que já é falado há algum tempo nas diretrizes curriculares para a formação da educação básica, que é criar projetos, envolver a comunidade, envolver as pessoas que estão fora da universidade, das instituições, não só escolares, mas também de ensino superior e pesquisa. E, corroborando isso, vem um parâmetro curricular, dizendo, por exemplo, que no interior das áreas, as disciplinas precisam construir um diálogo. A fala do professor ontem, o professor falando sobre as disciplinas, na verdade, você vê que ainda há muita fragmentação. E é justamente esse movimento de desconstrução que a gente busca na nossa fala, no nosso hábito diário de docente, de orientador, de coordenador de projetos, de participantes de projetos socioambientais, culturais, inclusive educacionais. E aí, então, a gente tem aquela pressão, enquanto pesquisador, muitas vezes, enquanto professor também de educação básica, a pressão de produzir artigos. Aí é um dilema que a gente vive. A gente tem que produzir artigos, melhorar o nosso microlates, porque tem uma cobrança superior à nossa instância, e ao mesmo tempo estar coordenando o projeto, estar orientando alunos, estar em câncer. A gente fica até sem respiração para conseguir dar conta de tudo isso. Mas será que, de fato, é só esse o objetivo, por exemplo, de um estudante de ensino superior? Porque muitas vezes, você diz que isso começava lá na pós. Hoje, você já sai da graduação com a pressão de ter uma produção acadêmica razoável para poder pretender entrar no mestrado. Daqui a pouco, você vai ter que ter produção no ensino médio para conseguir entrar na graduação. Depois, no fundamental. Você vê que a pressão está cada vez mais sendo massificante mesmo. A gente tem que repensar isso. E a primeira questão, será que nós somos meros produtores de artigos, ou nós queremos trazer para esse processo de construção coletiva do conhecimento uma percepção diferente de conhecimento? Um conhecimento construído coletivamente, que é multável e que é necessário ser repensado a cada momento. Então, ligado a essas noções de divulgar o conhecimento, a gente tem algumas questões que eu trago para vocês, para a gente pensar aqui, enfim, levarmos para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, enquanto cidadãos, enquanto educadores, que são. Será que são compatíveis com as respectivas demandas que a sociedade tem? A gente tem tanta coisa para dar conta. Será que nós conseguiríamos dar conta de mais uma atividade que é divulgar a ciência, que é levar o conhecimento a um público mais amplo? Qual é o objetivo de divulgar a ciência? Se muitos não sabem responder o que é ciência, será que saberão responder, entenderão o que é divulgar a ciência? Ou como fazê-la de maneira eficaz, permanente e constante? Quais são, então, as competências para eu tratar a ciência de maneira que eu possa observá-la como um bem cultural? A gente está até lá fora agora há pouco com a Mariana conversando essa questão da necessidade de ir além dos muros da escola, de chegar à sociedade, de trazer a questão cultural, conhecer esse povo que está próximo à minha escola, à minha instituição. Então, até que ponto essas competências estão dialogando? E aí a gente tem que repensar obviamente nossas práticas, inclusive nossas cadeias, disciplinas, que muitas vezes são muito ligadas à parte teórica e a gente não consegue um movimento muito fácil para articulá-las à prática. Todos nós aqui somos formados em uma universidade que muitas vezes a prática não era articulada à teoria. Então, como nós podemos ser educadores e consigamos fazer isso na prática? Daí reforça-se o papel da formação continuada, para tentar chegar a um exercício realmente constante da nossa prática. E apesar dessas questões serem extremamente relevantes, a gente pode observar que também a gente não pode cobrar do docente coisas que, por exemplo, ele tem outras N funções para desenvolver. Tem toda uma questão social, toda uma questão de cotidiano do próprio docente que o oprime muitas vezes é a carga horária intensa de sala de aula, é uma demanda de trabalhos para corrigir, uma demanda de pressão burocrática muitas vezes, algumas questões salariais, que a gente está hoje vivendo um momento de mobilização geral no Brasil, meio que parcial de estar, porque nós estamos focados e o ensino passa por um rigoroso processo de opressão. Então, como é que a gente pode também cobrar do docente que ele repense ou ele fique elaborando, pensando projetos e práticas se o contexto institucional muitas vezes não o ajuda, o contexto social não o ajuda. Então, a gente tem que também pensar nisso enquanto docente e trazer a discussão na formação docente e pensar nessas práticas que são, de fato, necessárias, mas de que lugar eu estou falando? Com que olhar eu estou falando? E aí, eu trago algumas referências para vocês, a gente tinha um tempo para falar, mas depois vai abrir uma discussão. Eu lancei essa provocação e eu queria que vocês, de fato, pensassem que nós somos, enquanto educadores, também divulgadores da ciência e como é, a pergunta é, como é que eu, enquanto divulgador da ciência, estou empolgando essa minha nova atribuição, talvez, para alguns, mas é fundamental no ensino e de que maneira, que práticas eu estou elaborando para que isso, de fato, aconteça de maneira efetiva. Acho que todos nós, mesmo que não somos comunicadores, que não sejamos, talvez, cientistas ainda, mas somos educadores. E o educador divulga a ciência a todo momento. E é uma arte fazer isso. Por isso, a gente vê, lá no laboratório, a gente tem trabalhos, que a gente está dialogando, por exemplo, com a área de artes, a gente está orientando o trabalho do cinema como forma de divulgar a ciência, o teatro científico como uma forma de divulgar a ciência, os próprios espaços informais que a gente trabalha muito com trilhas ambientais. Trabalhamos com trilhas ambientais. Então, na verdade, é repensar essa prática de um modo geral. Já falaram o fim. Aí fica o contato, o nosso laboratório, como eu já havia falado no começo, o LabDec, Laboratório de Educação Científica e o Ensino de Ciências. Ali é meu e-mail pessoal. Abro ele várias vezes por dia. Então, quem tiver interesse em manter o contato, está ali. e o e-mail do nosso laboratório. Eu agradeço a todos pelos olhares, pelos balançar de cabeça que eu vi que concordaram com algumas coisas, pelas reflexões internas que foram provocadas e, no final, que colocam à disposição para maiores, enfim, conversas e esclarecimentos. Muito obrigado mesmo e agradeço a parceria dos componentes aqui da mesa que estão comigo. Obrigado. Agradecemos a fala consistente aqui do professor Marcelo, da professora Cepete Rio, e agora vamos passar a palavra para a professora Andréia da UF de Alegre. Bom dia a todos. Eu vou aproveitar o incêndio do colega porque ficar sentada, às vezes, ela não é tão... O professor tem uma questão de movimento envolvido em si e ficar um pouquinho desconfortável. Vou aproveitar e deixar para ficar em pé também. Inicialmente, quero agradecer muito o convite. É uma alegria estar aqui e também trazer muitos dos nossos alunos para participar do evento. Sou professora no Campo de Alegre, do Centro de Ciências Agrárias e Engenharia. Nós estamos no Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde. Muito bem. Quando a gente pensa em prática pedagógica, mil questões vêm por trás. Porque a prática pedagógica envolve muito mais do que o ato de preparar técnicas, fazer o planejamento para o planejamento. Ela envolve uma coisa chamada reflexão. Eu, enquanto professor, eu vou passar para o processo de reflexão para tentar aproximar aquilo que a gente entende pelo ato educativo. Mas, muito bem. Antes de continuar, eu gostaria de pedir a gentileza. Quando a gente fala no professor, no docente, nós estamos falando de duas questões muito pontuais. A prática e a ação. Então, quando a gente pensa em prática, nós estamos pensando em formas de educar. E essa forma de educar está relacionada, principalmente, do local que nós vamos atuar. Então, quando eu penso em formas de educar, eu tento saber que realidade é aquela, que contexto é aquele e que sujeitos são aqueles. Eu não posso pensar uma prática uniforme para todos os lugares, para todos os sujeitos da mesma forma. Esse é um ponto chave. A segunda, a ação, ela está relacionada com esses sujeitos, com essa realidade, com esse local. Por favor. Então, resumindo, práticas pedagógicas, práxis, do fazer docente, do ser professor. Eu gosto muito da definição que Carlos apresenta para a gente. Quando ele diz que a praxe é a ação, reflexão. Então, se eu tenho uma reflexão, a minha ação educativa, a minha ação como professora, ela vem no sentido e no significado. Eu não vou cair naquilo que ele chama de poesias, que é o ato não reflexivo, que é o ato mais mecânico. Então, quando eu resgato a praxe com o local de reconhecimento da minha ação naquele contexto, eu estou dando um sentido significado. E se eu dou um sentido significado, automaticamente, eu tenho uma ação reflexiva. Então, meu planejamento ou minha prática pedagógica ou meus instrumentos para chegar naquele sujeito começam a ficar mais perceptíveis para aquele sujeito. E quando se torna perceptível, ocorre o interesse do ato de aprender. então, esse sujeito começa a perceber que aquilo tem alguma coisa diferente. E se tem uma coisa diferente, aquela geneninha do, opa, vou ver o que é isso, que é do professor falado, o que é aquilo? Então, se o que é aquilo, eu estou começando a ficar aberta a querer aprender. Porque o ato de aprender, gente, ele parte do processo também individual. Se eu não tenho interesse ou se aquilo não me desacomoda, eu não aprendo. Então, partindo disso, nós temos a reflexão e a percepção da realidade com o conhecimento. Porque o conhecimento, ele está atrelado àquele contexto, àquela realidade, àqueles sujeitos. Porque senão, por que eu estou trabalhando no conhecimento da minha escola? É só para reproduzir? É só para dizer que eu cumpri o conteúdo didático? É só para dizer que eu utilizei algum instrumento? Não. O ato do conhecimento, ele tem aquele sentido e significado para aqueles sujeitos. Além disso, a graduação, ela é, hoje, dentro do espaço de formação de professores, um local importante para o ato de refletir sobre sua prática docente. E aí, nós temos alguns exemplos. Inclusive, eu vou abordar um deles. que é o PIBID, que ele se tornou um espaço onde os sujeitos que vão refletir sobre a sua prática docente dentro de um espaço escolar ganham um sentido significado diferente daquilo que o curso de graduação, às vezes, não dá conta. Porque nós damos conta da teoria, damos conta da reflexão, damos conta da intenção. Mas, às vezes, a gente não consegue ir para a ação. E aí, quando ele vai para o estágio supervisionado, quando ele faz as práticas em determinados momentos, que ele começa a refletir sobre a sua ação. Mas, aí eu vou chamar de novo o detalhe, o PIBID permite isso no decorrer do processo da formação do professor. E isso é o diferencial. A pós-graduação, ela também é um espaço importante para refletir sobre a prática pedagógica, sobre a prática docente, sobre as intenções em relação com a educação e o ensino. E aí, eu vou aproveitar, vou fazer um ensejo com as práticas que estão sendo desenvolvidas dentro do programa de pós-graduação de mestrado, ensino e educação básica e formação de professores no campus de Alegre. Ele é um programa novo, ele teve início em setembro do ano passado, estamos à recém na segunda turma, e a ênfase desse mestrado vai partir principalmente das reflexões da formação de professores dentro das quatro áreas de ciências, ciências biológicas, desculpa, ciências biológicas, matemática, física e química. Então, é um programa voltado para se discutir o ensino, o ensino B. Por favor. Aí, só um históricozinho rápido. Então, em 2016, a gente abre a primeira turma, temos a nossa localização no campus de Alegre. Em 2009, nós tivemos no campus de Alegre a abertura dos cursos de licenciatura em ciências biológicas, químicas, matemáticas e físicas e os professores desses cursos que foram os grandes instigadores de quem é o nosso aluno que está saindo dessa instituição indo para espaços escolares e não escolares em relação ao ato de ser professor e que professor. Então, essas discussões que os nossos professores tiveram fez com que a gente tivesse a necessidade de a gente pensar num espaço que priorizasse a formação continuada tanto de professores que estão no espaço escolar como daqueles sujeitos que ou saíram da graduação ou que têm o interesse em pesquisar sobre a área de ensino. Bom, podemos dizer que entre os vários objetivos do programa está o desenvolvimento de práticas docentes que articulam o saber específico de cada área de conhecimento ao saber pedagógico, possibilitando o diálogo entre a universidade e o espaço escolar, fomentando pesquisas que envolvam profissionais, professores e alunos da educação básica. Por que essa nossa preocupação? Porque uma das coisas que a gente ouve muito lá no nosso campus é a universidade não desce o morro. É que a universidade já está localizada em uma das áreas mais altas da cidade e a cidade você enxerga da universidade. Então, uma das coisas quando a gente vai para as escolas ou quando a gente trabalha com alunos dos cursos tanto do ensino fundamental como do ensino médio é que a universidade é um espaço distante. E quando ele se torna um espaço distante nós também temos que começar a pensar qual é a nossa ação como universidade dentro de uma cidade que nos vê como distante. Então, essa aproximação quando a gente fala da aproximação da universidade com esses sujeitos que estão nas escolas formando sujeitos e pensando possibilidade desses sujeitos nós precisamos de uma ação mais significativa naquele espaço porque aqueles sujeitos que estão nas escolas eles vão vir para onde? Prevencialmente para a universidade. Pelo menos é o que a gente deseja. Nem todos se percebem assim. Então, a gente pensa essa articulação e também nós também temos a intenção justamente de oferecer os nossos cursos de graduação porque se nós temos um curso que começa a pensar as possibilidades em relação às práticas escolares às práticas de formação às práticas que envolvem o ensino de nós estamos fortalecendo o que? Aquela formação que daqui a pouco está onde? Na escola. E a escola se torna então um processo mais próximo da universidade. E amplia as discussões quanto à formação de professores para a educação básica. Então, essa é uma das questões muito forte dentro do nosso programa. Uma das questões que a gente também gostaria de ressaltar é que quando a gente fala no curso de mestrado de estrito senso nós estamos falando de uma pesquisa que às vezes ela vai levar ao produto às vezes ela vai levar a uma reflexão. Não necessariamente aquela reflexão ela vai ser utilizada num primeiro momento de uma ação efetiva mas ela leva a uma reflexão aonde num determinado tempo nós vamos ter uma mudança de percepção entre o que que é ensino o que que é ação educativa e o que que é a formação. Então a gente pensa sempre num ponto mais longe numa discussão mais uma discussão mais a longo prazo e essas reflexões elas são importantes porque quando a gente convida sujeitos a participar de um programa que trabalha com questões voltadas ao ensino nós também temos que lembrar de uma outra questão nós estamos formando quem mesmo? Mestre e exemplo em ensino em educação básica e formação de professores. então o nosso viés ele tem que estar amparado nessa perspectiva. Aí só para conhecimento geral nós temos duas linhas de pesquisa uma linha ensino em ciências naturais e matemática então essa linha ela envolve estudos que focalizam as práticas de ensino e a formação de professores nas áreas de física química ciências biológicas e matemática perpassado pelo ensino da educação básica então nós estamos investigando uma linha bem mais pontual voltada para o ensino D por favor a segunda linha a prática escolar ensino sociedade e formação de professores nós vamos pautar principalmente investigações que tem que ter estudos que focalizem as concepções teóricos e tecnológicas nas práticas escolares e também voltar para a formação de professores então nós temos duas linhas que dialogam e duas linhas que fortalecem as discussões formação no ensino D aqui vou rapidamente só apresentar algumas bem pontuais só para a gente ver como é que nossos alunos desenvolvem pesquisas em mais diversas áreas e que elas acabam de uma certa forma convergindo para as discussões de nós estamos formando sujeitos que vão estar depois de volta nos espaços escolares muitos deles e com a percepção de que o ensino D está voltado para a sua ação como professor a sua prática pedagógica e a sua atuação naquele espaço então rapidamente temos muitas pesquisas envolvidas dentro da educação inclusiva temos também histórias de vidas mais educação inclusiva também educação inclusiva e todos eles focando práticas pedagógicas a percepção da formação desse sujeito sobre espaços discursivos também na educação inclusiva então como as práticas educativas dentro daquele espaço estão relacionadas com a formação dos alunos que necessitam educativas especiais educação ambiental então estratégias de multidisciplinar com o processo de ensino aprendizagem educação ambiental na formação inicial dos professores alfabetização científica no processo de inclusão análise de estudos sobre a formação docente para a educação no campo e no contexto do sul capixaba polo educação ambiental na lata atlântica no espaço não formal para o ensino de ciências essa é uma amostra atualmente nós temos 16 alunos daqui a pouco nós vamos ter uma turma de 17 nosso próximo ingresso e para vocês observarem que as temáticas elas são temáticas bem diferentes mas que elas convergem para as discussões sobre o ensino então finalizando de uma forma bem rápida práticas pedagógicas de formação de professores no contexto de formação em ciências mesmo sendo um curso novo que está pensando sobre o que é o ensino de porque esse processo de formação ele não perpassa somente os alunos ele perpassa nós professores porque nós somos professores das mais diversas áreas nós temos professores da área de ciências biológicas da química da física da pedagogia temos do ensino de ciências biológicas temos do ensino de química então nós temos uma convergência de sujeitos que estão pensando o que é ser professor dentro desse viés de formação de ensino dele no entanto ele versa sobre diferentes áreas de conhecimento então de uma certa forma essa construção de algo está acontecendo no processo nós estamos aprendendo a discutir refletir e questionar não somente a nossa área de atuação que é a educação básica mas sim também o papel dessa instituição voltada para a educação básica então ele busca priorizar a formação científica dos pós-graduantes a produção e aplicação de conhecimento na área de ensino faltados pela ética e pela ação reflexiva fortalecendo assim a região sul e o extremo sul do espírito santo finalizando a minha fala uma das questões que a gente trouxe essa temática para a mesa foi justamente para fortalecer um pouco as discussões em relação o que é a formação dos sujeitos pensando na prática pedagógica e a sua inserção no espaço escolar a partir da reflexão que é uma prática pedagógica ela está empratada no processo de reflexão se eu não reflito para tentar descobrir qual que é o melhor caminho para aquilo tudo que eu estou atuando e esse caminho vai dos instrumentos da forma de avaliação do conteúdo da abordagem que eu vou dar sobre esse conteúdo eu não estou formando melhor eu não estou possibilitando esse sujeito se constituir como professor eu estou simplesmente formando moldando um sujeito que vai para a escola e muitas vezes pode reproduzir aquelas práticas que a gente acha que já estão superadas em vez de vir de uma prática que leva ao novo então agradeço a oportunidade estou aberta depois para as perguntas Obrigada Andrea pela sua contribuição ótima reflexão relacionada à questão do ensino da ciência notadamente e matemática e agora a gente passa a palavra para a nossa querida colega Miriam Bom dia eu estou me sentindo aqui me chamar para uma mesa redonda então eu já estava virada para cá para ver a tela porque para mim mesa redonda é isso é um círculo que a gente faz para a gente conversar e é assim que eu estou me sentindo aqui hoje numa roda de conversa porque toda vez que a gente se reúne para falar de prática pedagógica e formação de professores é roda de conversa é compartilhar a experiência não é ninguém ensinando não é ninguém ensinando ninguém é a gente se ensinando mediado pelo mundo como já disse a Paulo Fili então é isso e hoje eu vou falar de alguma coisa que me toca mais profundamente que é a contribuição do PIBID para a formação de professores primeiro eu queria apresentar de onde eu venho lá da Universidade Federal de Produção está aqui também participando do programa do CIMAT mas eu queria falar do LABEC que é o nosso laboratório para o Marcelo a gente é um laboratório de educação e ciência e a gente está se sentindo também que há nada aqui que eu nem coloquei o contato vocês vão me desculpar mas eu queria registrar a minha vinculação ao LABEC mas o fato de estar muito próxima de todos aqui faz com que essa aproximação com o LABEC se torne muito fácil estão aqui nossos colegas que integram a LABEC professora Júnior Perliga a nossa coordenadora a professora Gente Coelho a professora Elisabeth Faustini a professora Patrícia Trás não está presente aqui mas a professora Marilice Tavares é um grupo que tem se empenhado na UFES a fazer essa roda de conversa constante sobre educação e ciências nas licenciaturas em Química, Física e Biologia chamando colegas de outras áreas para se inserir nessa conversa na medida do possível tentando fazer uma formação de professores indisciplinada como a gente aprendeu ontem e eu quero destacar aqui a minha emoção ao estar aqui falando na presença do professor Chassou nosso mestre e falar da alegria que é tê-lo aqui conosco porque eu olhando daqui eu posso acreditar que boa parte de nós tem o professor Chassou nas suas referências bibliográficas eu queria dizer que se tornar referência bibliográfica para a futura geração é a missão de quase todo pesquisador porém se tornar lição de vida é para poucos professor e hoje a gente olha para o professor Chassou como um exemplo de vida como alguém que ajudou a formar uma geração e ter o nome escrito numa história de transformação de vidas é algo que é muito gratificante e eu acho que é o sonho de todos nós formadores de professores então estamos aqui falando disso estamos aqui falando de tocar corações estamos aqui falando de tocar vidas pessoas que têm um rosto um nome uma história quando a gente está falando de formação de professor a gente evoca os nossos alunos lá na escola básica a gente evoca os alunos que nós fomos os alunos hoje na pós-graduação que nos tornamos a gente conta histórias a gente conta a nossa história e é por isso que nós lá no APEC temos usado muito como referência o Jorge Larroça naquele seu artigo notas sobre a experiência quando ele define experiência para nós e ele fala que experiência não é aquilo que acontece não é aquilo que se passa experiência é aquilo que me acontece que me toca e que ao me tocar me transforma e se a formação de professores não servir para nos tocar e nos transformar o que estaremos fazendo estamos aqui nos tocando e nos transformando mutuamente dando voz uns aos outros dando voz às vozes silenciadas que talvez seja a grande contribuição do professor Chassou para todos nós quando nos faz lembrar de que os discursos hegemônicos que muitas vezes praticamos silenciam as vozes que nós mesmos gostaríamos de empoderar e nosso conflito nosso dilema passa a ser esse como ser professores que dão voz às vozes silenciadas que estão na escola e muitas vezes até fora dela então quando a gente vem falar do PIBIT a gente está falando de uma realidade nacional de um PIBIT que está acontecendo lá na Amazônia lá no Nordeste lá no Pantanal Mato Bracense lá no Sul do Brasil e aqui no Sudeste como que é falar de um programa que se constrói na relação entre a universidade e a escola nas mais diversas realidades desse cenário plural brasileiro e aí vamos começar falando dos objetivos do programa eu não preciso ler eles estão lá na portaria 96 da CAPES que regulamenta o nosso programa regulamenta o programa PIBIT ao qual eu estive ligada na UFES desde 2007 até 2014 em 2014 eu me afastei e estou retornando agora reaprendendo contando com a ajuda dos colegas para continuar escrevendo essa história e o primeiro objetivo do PIBIT é justamente incentivar a formação docente em nível superior para educação básica contribuir para a organização do magistério elevar a qualidade da formação inicial você iria licenciando no cotidiano das escolas incentivar as escolas públicas a mobilizar seus professores os supervisores como formadores contribuir para a articulação entre teoria e prática que continua sendo um desafio para nós e contribuir para que os estudantes de licenciatura se insiram na cultura escolar do magistério esses são os nossos objetivos que nós temos perseguido desde a implementação do PIBIT no caso da UBS eu fiz parte lá em 2007 de um grupo que reuniu os 14 coordenadores das 14 licenciaturas existentes naquele momento para a gente decidir que a gente queria o PIBIT na UBS porque entendíamos naquele momento a importância de articular toda a universidade todos os cursos de licenciatura em favor da existência de um programa que iria trazer essa valorização para a formação de professores que ia colocar a licenciatura em evidência e que naquele momento ainda acenava com uma coisa que para nós era muito importante que eram os recursos para que a gente pudesse implementar os nossos projetos naquele momento era uma prioridade do MEC e da CAPES da recém-criada diretoria de educação básica o fortalecimento das quatro áreas consideradas prioritárias em que se observava uma deficiência alarmante de professores no Brasil que era justamente a Química, Física e Biologia e Matemática o PIBIT de URFIS nasce com apenas esses quatro subprojetos que eram aqueles prioritários naquele momento hoje já conseguimos reunir quase todas as licenciaturas da universidade temos aqui no IFES um número muito expressivo de subprojetos espalhados por todos os campos do Instituto Federal o que mostra um crescimento muito expressivo desse programa ao longo desses dez anos desde a sua criação vivemos um momento crucial em que nós estamos enfrentando uma crise sem precedentes dentro do programa em que ele tem a sua continuidade ameaçada e não por acaso uma feliz coincidência estamos falando disso exatamente no dia 30 de junho um dia marcado pela paralisação um dia marcado pela luta um dia marcado pela nossa disposição de enfrentamento do quadro que se coloca para nós e que afeta diretamente a formação de professores e a continuidade dos nossos projetos então não por acaso estamos falando disso hoje e que esse seja o tom de todas as vezes que nós formos de novo falar desse programa porque não podemos desistir pelo contrário a docência é uma história de luta a docência é uma história de resistência então com o PIBID não é diferente as contribuições do PIBID para os cursos de licenciatura elas já estão postas esses dados que eu trago aqui são apontados pelo estudo avaliativo do PIBID realizado e publicado pela CAPES em 2014 e eles já dão conta do êxito do programa não há dúvidas e se nós percorrermos ali fora a exposição dos postes nós vamos ver com muita alegria com muita satisfação o número de trabalhos realizados que tem lá o PIBID como cenário os nossos alunos da graduação agora muitos deles já mestrandos colegas nossos na coordenação do PIBID alguns desde o início outros que já chegaram depois mas construindo essa história no Espírito Santo já com um impacto muito significativo sobre os nossos cursos de licenciatura talvez ainda não tenhamos conseguido grandes mudanças mas o fato de já estarmos abertos ao diálogo a reflexão crítica como disse a André aqui no início da sua fala já sinaliza para nós que estamos trazendo da escola algumas situações algumas conversas que nós precisamos ter na universidade e essa valorização fortalecimento revitalização das licenciaturas da profissão docente foi uma das grandes contribuições que o PIBID traz porque a universidade fala pouco da formação de professores fala pouco das licenciaturas e o PIBID então traz para a universidade essa discussão e essa reflexão de uma forma mais evidente os currículos dos cursos de licenciaturas começam a ser repensados as necessidades que a gente as necessidades formativas que a gente começa a detectar e que começam a ser objeto de discussão nos nossos projetos de curso a participação do programa contribui também para a permanência de muitos estudantes nas licenciaturas pelo menos eu não sei se é o caso do IRIS mas no caso da URIS especialmente no interior o PIBID contribuiu muito para conter a evasão desses cursos e como uma política de permanência dos alunos na licenciatura a contribuição para os estudantes bolsistas também é evidente porque a gente nunca viu um aluno bolsista do PIBID se queixando dessa inserção na escola do contato com o professor que está na escola dessa inserção na sala de aula e do aprendizado que esse mergulho que essa imersão na realidade no cotidiano escolar trouxe para a sua formação então é evidente que nós precisamos ampliar cada vez mais nos nossos currículos de licenciatura essa aproximação essa inserção do estudante na realidade escolar permite sim uma aproximação mais consistente entre teoria e prática a gente quer dizer que teoria e prática são dimensões indissociáveis na formação de professores mas ainda temos essa percepção de que a licenciatura tem uma parte teórica e essa parte prática se concretiza no estágio supervisionado temos aí a Selma Garri Pimenta trazendo suas contribuições teóricas para nos fazer repensar esse conceito e nos fazer pensar que a prática é sim um lugar onde se materializa essa teoria mas também um lugar de produção de conhecimento teórico pedagógico esse conhecimento produzido na prática ele é sim objeto de produção teórica portanto conhecimento teórico e prático são dimensões indissociáveis que a gente vai precisar observar na formação de professores e isso continua sendo um desafio para nós quando a gente diz que o PIBID tem como contribuição um estímulo à iniciativa e à criatividade de novo basta a gente ver os trabalhos produzidos pelos PIBIDianos nos postres para a gente ter uma noção do quanto essa moçada cria do quanto essa moçada pensa na hora de proporcionar aos alunos da escola básica situações de aprendizagem inovadoras então não temos dúvida das contribuições do PIBID para os bolsistas assim como também não temos dúvida das contribuições para os professores que estão na escola que passam a ter nos coordenadores de área e nos próprios bolsistas parceiros para a realização de projetos dentro das escolas fico muito feliz de ver aqui alguns supervisores do PIBID supervisores de estágio supervisionado que já vieram para o mestrado profissional e que agora produzem pesquisas a partir dessa experiência construída junto com os alunos da graduação e nessa aproximação com os professores da universidade então sem dúvida essa aproximação do professor supervisor com o meio acadêmico ela traz muita contribuição para esse professor que está na escola não apenas para o supervisor mas o quadro docente da escola como um todo porque propicia essa reflexão sobre a prática esse questionamento construtivo que tem o envolvimento dos licenciados nessa questão pode passar por favor enfim a contribuição para a escola e para os seus alunos é evidente na medida em que a gente reflete produz conhecimento novo produz novos métodos novas técnicas é claro que a escola vai se beneficiar dessa iniciativa vai se beneficiar dessa ação uma maior utilização dos recursos da escola às vezes aquele laboratório que está lá parado aquela biblioteca que não tem muito uso o fato de ter agora um projeto envolvendo licenciados envolvendo professores da escola estimulados por esse novo desafio faz com que esses espaços sejam melhor utilizados e toda a equipe da escola acaba sendo mais sensibilizada para uma participação mais efetiva no uso do espaço escolar já está acabando então ainda bem deu certinho meu último slide viu ali não falei que eu não ia te dar trabalho o que a gente faz agora dez anos se passaram aprendemos muito com o PIBID temos muitas contribuições pela frente no entanto ainda estamos num cenário que nos desafia que é mobilizar esse movimento de resistência a que eu me referia no início contra o desmantelamento dos programas voltados para a educação básica resguardar esses avanços obtidos fazendo-nos repercutir nos currículos e nas práticas dos cursos de licenciatura assegurar a parceria com a escola vista como um espaço de produção de conhecimentos e de formação profissional docente potencializar o protagonismo do professor e da escola básica como o co-formador dos licenciantes e formar professores conscientes do processo histórico de desprofissionalização docente no Brasil dispostos a se engajar na luta pela valorização da docência eu quero continuar e terminar a minha fala reafirmando o protagonismo do professor que está na escola esse professor que como diz o Felipe Perreiro é capaz de agir na urgência decidir na incerteza que produz conhecimento e que quando vem para os nossos mestrados profissionais chega inseguro porque não sabe contar para nós as suas práticas usando a linguagem da academia então talvez nós na academia precisemos aprender a falar a linguagem da escola precisaremos aprender com esse professor como é que é ter acesso a esse conhecimento que se produz na prática que não é aplicação do conhecimento teórico que a gente produz na universidade e nem é uma prática vazia sem esse referencial teórico é algo que o professor que está na escola definiria como profissionalidade aquilo que o torna professor que é o que acontece quando eu pego o meu estagiário que diz que não quer ser professor que está fazendo a licenciatura porque a universidade lhe deu essa oportunidade mas ainda não escolheu isso como identidade profissional e aí eu mando esse menino para a escola e aí chega lá e ele volta dizendo que agora ele quer ser professor porque ele aprendeu com quem está na profissão o que é tornar-se professor e é esse tornar-se professor que nenhum professor explica mas que nenhum professor não entende esse tornar-se esse desejar ser professor essa capacidade de tocar o coração essa capacidade de se ver como agente de transformação do mundo ainda que esse mundo seja uma turminha de 15, 20, 30, 40 pessoas é isso que a gente na universidade precisa aprender antes de dizer para o professor que vem para a universidade fazer o seu mestrado profissional que ele precisa aprender mais com a gente porque ele ainda não é suficientemente bom para resolver os problemas da sala de aula eu acho que ele tem conseguido resolver sem a gente acho que nós precisamos dele para nos ensinar como é que se forma professor na realidade social educacional política econômica diversa complicada complexa difícil de entender que a gente vive no Brasil hoje como é que eles conseguem é isso que nós na pesquisa ainda somos desafiados a entender e a valorizar o protagonismo desse professor que tem nos ajudado a escrever história na pesquisa a escrever história na universidade que tem nos ajudado a entender esse novelo que é a formação de professores no Brasil e que a gente quer meter a mão nessa massa a gente quer ser parceiro desculpa que eu passei o tempo a milha se empolga a milha se empolga milha agradecendo a sua participação e fora temer agradecendo aqui a participação dos colegas na mesa então eu vou fazer só uma breve consideração a respeito do que eles falaram que parece que tem uma convergência embora assuntos variados mas a convergência é no sentido quando o Marcelo fala do leitor será que estamos formando leitores? será que a escola básica a educação básica proporciona aos que nela vão formar bons leitores? se formamos bons leitores como está a leitura de mundo? como diz Paulo Freire que a leitura de mundo precede a leitura da palavra estamos formando para essa leitura que Miriam colocou no final ali de um território altamente diverso mas principalmente desigual desigual desde a sua origem da sua ocupação da distribuição das terras lá atrás que dividiu para 13 pegou esse imenso território e dividiu para 13 amigos do rei literalmente onde e quando refletimos isso nas nossas leituras de mundo que o Marcelo se referiu à leitura eu estou apenas complementando a professora a professora Andréia ela traz todo um trabalho lá do campo de Alegre relacionado exatamente com a formação de professores também de física de química de biologia e de matemática e agora recentemente com o mestrado profissional e o que ela traz de importante que eu percebi não sei se vocês perceberam foi que os próprios professores dos cursos ou do curso de licenciatura da pós lá começaram a perguntar se o que eles estavam fazendo estavam sendo importantes para que os professores que fossem atuar na educação básica tivessem realmente um conhecimento técnico mas um compromisso político com os seus formandos ou seja com os nossos jovens e as nossas crianças e finalmente a Miriam traz para a gente a reflexão sobre um excelente programa criado quer dizer dentro da nossa história recentemente mas que contribui e contribui sempre contribuiu para que a relação universidade-escola pudesse se restabelecer ou se fazer construir né sendo ameaçada por esse movimento e esse momento que passamos então todas essas falas foram falas que convergiram para que? convergiram para adicionar mais uma pitada de sal ou de pimenta até nas nossas reflexões sobre formação do professor e aí eu pergunto queria saber para que você está levantando esse papel não tem 15 minutos hein? é a questão é a seguinte quantas pessoas aqui nesse plenário foram ou são professores de ensino fundamental? aguanta a mãozinha foram ou são né? eu também né? obrigada então observem bem que a grande maioria aqui já esteve ou está né? na sala de aula de educação base agora a outra a pergunta que se segue é quantos aqui já trabalharam com os anos iniciais do ensino fundamental? número bem menor mas bem significativo por que que eu fiz essa pergunta? porque nós estamos falando de formação de professores na área de ciência da natureza e a formação inicial está devendo historicamente aos professores que atuam no ensino fundamental sobretudo no ensino fundamental 1 porque nesse momento que as crianças estão abertas a conhecer elas são indagadoras curiosas perguntam tudo e grande parte das perguntas delas ou seja do desejo de conhecer estão relacionada relacionados direto ou indiretamente a física e a química portanto a nossa estrutura educacional de forma de forma intencional ou não ela promove genocídio e massa com as nossas crianças fornecendo a ela uma outra abordagem de conhecimento válido sim mas português e matemática estruturalmente curricularmente falando então a pergunta que se segue para a reflexão é quando é que a gente vai começar a pensar nessas questões falamos muito de formação continuada mas a formação inicial ela precisa ser revista e principalmente na área de ciências porque a zanara de ciência como o próprio palestrante falou ontem é uma área ela é uma área complexa porque ela é muito ampla tem a física tem a química tem a biologia tem a geologia tem a astronomia então no ensino fundamental o ensino de ciências ele precisa ter uma outra abordagem que é uma abordagem interdisciplinar e essa perspectiva da interdisciplinaridade ela necessariamente vem acompanhada de um outro conversa que é a discussão que o professor levantou rapidamente sobre as temáticas transversais ou sobre os currículos por abordagem temática ou sobre os temas de fácil de falar e difícil de fazer difícil de fazer porque nós não temos tradição de trabalho coletivo lá na educação básica está dito na legislação a gente precisa usar a legislação quando é para nosso favor está dito que o projeto político-pedagógico deve ser construído coletivamente pelos professores pelos educadores isso quer dizer que a gente pode resgatar parte do nosso protagonismo docente construindo as premissas que a gente quer marcar a educação coletivamente e lá nessa mesma nesse mesmo espaço da LDB está dizendo que a gente precisa fazer a comunidade para poder fortalecer a educação as decisões portanto trabalhar com a premissa da democracia que é a participação e lá no artigo 13 da LDB também está escrito o papel do docente na primeira linha o primeiro inciso está dizendo o seguinte participar do projeto político-pedagógico na seguinte está dizendo elaborar o seu plano de acordo com as premissas do projeto político-pedagógico portanto eu trouxe esse pedacinho de reflexão né Aline porque para fechar um pouco esse processo nosso aqui de formação e práticas pedagógicas porque a complexidade da docência ela exige isso existe essa troca existe que eu sento com o colega e trabalho junto com ele na outra área para poder visar a formação integral do educando e o ensino de ciências tão negligenciado na história da educação brasileira que é uma historiadora que diz que lá pelas tantas no início da república que ele inclui ciências no currículo aí o que a historiadora fala? Os positivistas de plantão da época disseram Conte né o Conte recomenda que se ensine ciências a partir dos 14 anos olha essa recomendação de Conte ela está presente no século 21 quando física e química só comparece na estrutura curricular no nono ano portanto por volta dos 14 anos então com essa pequena observação eu gostaria de concluir para abrir o debate e dizer o seguinte Marcelo que falou da questão ambiental para a gente construir uma ciência sustentável é preciso que nos envidemos os esforços nesse sentido principalmente discutindo com os pais e com a comunidade e aí entra exatamente a linha Marcelo da educação ambiental da perspectiva da educação ambiental que ela traz para nós o conceito de ambiente totalidade não ambiente como se não de ecologia que restringe o olhar do ambiente apenas para o aspecto da natureza isso aí para mais de meta conversa e tal então a gente aqui no IFES a gente tem feito um trabalho já há uns três anos nessa dimensão aí trabalhando para dentro da escola e para o território a partir da cidade de Vitória que é onde já vim desenvolvendo o trabalho e com perspectiva de trabalhar em outros municípios inclusive professora de Santo Marinho de Edibar para que a gente possa realmente enraizar essa perspectiva da ciência como direito da criança do ensino de ciências como direito da criança e do adolescente para que a gente possa futuramente quem sabe ser um país autônomo ser um país que possa valorizar conhecer a sua riqueza da biodiversidade que ainda é fantástica nosso subsolo que ainda é riquíssimo apesar de 500 anos de expropriação então a partir desses olhares e dessas investigações e desse direito de apropriar desses conhecimentos que estão abaixo dos nossos pés acima das nossas cabeças no mar no mar para que a gente possa futuramente quem sabe ou agora mesmo formar realmente cidadãos de direito e cidadãos críticos tá obrigada desculpa aí que eu a menina levantou a mãozinha lá tá gente obrigada agradecendo as considerações da professora Graça e agora neste momento abrimos um espaço para o cenário para a realização de algumas perguntas por gentileza eu peço quem deseja realizar as perguntas que se aproximem aqui próximo para fazer o uso do microfone deixando esse espaço para três perguntas bom bom dia a todos e todas meu nome é Francisco e eu estou eu sou pedagogo e estou trabalhando aqui no campus Vitória nos cursos de licença de matemática e engenharia sanitária ambiental então vou tentar exercer um pouquinho a possibilidade de ser indisciplinada contando uma historinha e depois fazendo uma pergunta a primeira a história é a minha participação no COBENG no Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia onde o engenheiro coloca a seguinte situação falou bom a lógica kantesiana parte do princípio de que penso ok penso logo existo no caso do professor que fez graduação mestrado doutorado fez um concurso para o IIS ou para o IIS e passou a situação é que ele pensa assim sei logo ensino e aí começam os problemas uma discussão que a gente tem é que se a pessoa é professor engenheiro ou engenheiro professor principalmente nos cursos de engenharia sanitária ambiental engenharia eletro engenharia metalúrgica e essa é uma dificuldade que a gente tem e eu falo por mim de trabalhar com os cursos de engenharia com a licenciatura é mais ou menos tranquilo ser disciplinado conseguir transcender esses espaços é é há algum problema aí não né transcender os espaços entre a pedagogia que é o meu caso e os professores de matemática mas na engenharia é muito difícil então o professor ele vem com aquela com essa ideia que ele sabe logo existe ele reproduz todo aquele conhecimento tradicional e positivista né despejando o conhecimento no aluno para o aluno então eu queria saber o seguinte como é que a gente podia trabalhar nesse sentido com esses professores de engenharia porque muitas vezes eles vão ser professores de física de química de biologia nas licenciaturas porque eles porque não há muito espaço para que você possa se inserir nessa discussão a não ser que abra esse espaço então é uma questão que eu coloco que eu acho fundamental principalmente para encerrar numa instituição como a gente estava conhecendo o ontem inclusive com o Marcelo em que as engenharias colorizaram as licenciaturas inicialmente os cursos e os institutos federais foram criados como curso para formação de professores licenciaturas formação de professores e proeja tem e tem percentagens hoje os cursos de engenharias em quadro de educação são maiores do que a licenciatura aqui no Instituto Santo o proeja só existe em Santa Teresa e em Vitória ponto e aí é essa a minha pergunta ou a minha reflexão obrigado a pergunta serão três perguntas ou uma só bom dia professor Geide Coelho da UFIS professor da licenciatura em Física programa de pós-graduação em Ciência de Física programa de pós-graduação em Educação na verdade eu não falo muito nos eventos mas eu queria um momento como esse para nem é uma pergunta mas eu vou aproveitar a fala da Miriam sobre o protagonismo dos professores da Educação Básica e eu vim aqui para agradecer os professores que de certa forma são os parceiros na formação de professores iniciais então eu estou falando de supervisores de estágio aqui eu tenho o professor Alex do Dr. Pestinaio professor Púlio vou falar o nome da Rosa da Escola Viva do Luiz da Escola de Jacaraípe do Vinícius do ABL então na verdade eu estou aproveitando essa oportunidade para me expor e agradecer esses professores protagonistas que colaboram muito na formação inicial que me torna um formador melhor então muito obrigado e eu queria eu sempre falo isso com eles mas eu acho que esse é um evento como esse de amplitude que tem todo o Espírito Santo de de agradecer ok? então muito obrigado a vocês era isso bom dia meu nome é Rangara eu sou estudante da UFIS lá de Alegre e desde que eu já quero o projeto que está sendo feito aqui hoje as apresentações estão sendo maravilhosas eu sou estudante de graduação ainda não cheguei no doutorado no estrado no doutorado mas para mim está sendo muito importante esse momento e eu acho que aqui eu vou conseguir compartilhar e ter um conhecimento muito, muito grande para a minha vida que eu vou levar para sempre e aí eu vou aproveitar que eu fui bolsista Pbid e hoje eu sou bolsista de pró-ensino que é um outro projeto dentro da universidade mas aproveitando a fala da Anília e também aproveitando a professora André que é do Pbid de Alegre a gente tem visto e lá isso acontece muito quem está dentro do Pbid ela enxerga o Pbid com esse sentimento que você coloca nas suas falas mas quem está do lado de fora do Pbid às vezes enxerga o Pbid de uma outra forma a gente acaba chegando nas escolas que enxerga o Pbid como uma monitoria o aluno vai para lá e ele precisa ensinar que o aluno vai passar e aí a gente enxerga também professores dentro da própria universidade que não fazem parte da composição do Pbid que enxergam como perda de tempo até um investimento que não está dando tudo porque os alunos da escola não estão vindo para as licenciaturas estão seguindo as suas vidas na verdade a gente teria que ir para a escola fazer esse aluno vir para dentro da faculdade da universidade e eu queria saber de vocês por experiência própria eu acho que vocês devem passar por esses momentos de professores não entenderem esse amor pelo que é o projeto Pbid e tal o que vocês podem passar para a gente porque a formação eu acho que ela também está em vocês doutores a todo tempo e às vezes vocês mais velhos com mais experiência e tal não conseguem enxergar o que pede às vezes como a gente que está dentro e enxerga e o seu colega do lado de trabalho com o doutorado também acaba não entendendo e não compatuando com as suas ideias até mesmo dentro da licenciatura entendeu o aluno licenciado ele tem que saber é a literária específica e não o que compõe ela eu sou vou formar em química o conteúdo é importante mas existe existe toda uma formação em volta do que é a química não só o conteúdo em si aí eu queria mais é que você falasse para mim um pouco da sua experiência em dividir isso no colégio de trabalho que não entende e o que nós que estamos formando podemos fazer para formalizar esse processo e as pessoas entendam que realmente ela tem muito então para organizar aqui vou pegar a fala para o Francisco e depois como nós somos um maio velho essa parte eu não gostei muito mas a diferença o maio velho passou e foi embora para a lateral do maio cheiro como mais diferentes que somos não velho não velho pegando para a fala do Francisco eu vivo isso na estratégia eu trabalhei com ciência biológica é um curso de pedagogia durante mais de 12 anos e hoje e hoje eu só trabalho num curso num curso de engenharia então é uma dificuldade não sei se vou conseguir responder mas vou compartilhar o meu desafio eu sou o único formado em biologia num curso de engenharia trabalhando com 14 engenheiros então eu tento então eu tento desenvolver na minha disciplina que é a ecologia uma das os trabalhos voltados para a educação ambiental aproximando esse futuro engenheiro com as questões ambientais mas é uma dificuldade imensa eles não conseguem eles não acham que serão educadores eles serão engenheiros ambientais então é uma dificuldade diária de conseguir vencer essa barreira inclusive até para aprovação de projetos e hoje eu consigo já há 7 anos fazendo isso perceber no retorno que eles me dão muitas vezes que isso contribuiu de forma muito mais abrangente que só pela bolsa que eles têm de CNPQ ou para desenvolver projetos dentro do curso de engenharia eles conseguem se perceber hoje como cidadãos muito mais envolvidos com as questões ambientais então é um trabalho de formiga árduo pensei em desistir várias vezes falei de saudade das licenciaturas que eram muito mais prazerosas para trabalhar essas questões ligadas ao ensino quando eu me deparo com a engenharia tive alunos da engenharia de produção a civil então assim é um trabalho que o próprio corpo docente não vê como importante já ouvi várias vezes falar que a educação ambiental não precisa trabalhar nas engenharias porque eles não serão educadores isso dos próprios professores que formam as disciplinas mais básicas como cálculos enfim e é muito difícil tentar dentro de um curso de graduação quebrar esse paradigma de trabalhar de maneira interdisciplinar como você falou aqui na letra gente serviu para mim a experiência mas assim não desistir a gente faz o trabalho no espaço de uma formagem no Parque Nacional da Tijuca lá no Rio de Janeiro um espaço riquíssimo de Mata Atlântica e a gente consegue eles se formam depois algum espaço pelo processo de estado e falam assim nossa que diferença isso fez não só para o meu currículo mas para a minha percepção de meio ambiente como a professora falou essa percepção acho de totalidade não fragmentada então eu queria incentivar aqueles que futuramente não trabalham com a licenciatura e que não desistam teremos várias barreiras diárias para falar a verdade mas enfim eu acho que vale a pena compartilhar essa experiência que está sendo bastante positiva então até nas engenharias a gente pode fazer também a diferença acho que é isso o papel de nós educadores e aí eu passo então para as professoras mais experientes falarem sobre a parte do PIBID Rayara eu não sei nem por que eu estou com o microfone eu não sei responder isso não eu só sei falar de mim e eu diria para você Rayara que essa é uma questão oftalmológica é uma questão de óculos como diria o professor Chassu é como você vê o mundo é como você vê as pessoas é como você vê a ciência é como você vê a si mesmo como você vê o outro é isso que vai definir que valor a gente vai dar para a formação de professores que valor a gente vai dar para a edificação básica que valor a gente vai dar para a ciência como é que eu me vejo se eu me vejo a pessoa mais importante do mundo ou se eu me vejo tão importante que a minha importância está em ver a importância do outro e torná-lo tão importante quanto eu não sei isso vai depender de como a gente se vê e o nosso papel como formador é acreditar no trabalho de formiguinha é acreditar que a gente vai para a universidade para impartar um se a gente conseguir dois a gente está com 100% de lucro imagina se a gente conseguir 20 ao longo de uma história de vida na universidade cada um de nós nós não queremos muito nós queremos aquilo que importa e às vezes a gente não vai conseguir alcançar todos mesmo porque não é para o nosso tempo não é para nós é para as futuras gerações que vão lendo o que a gente produz que vão convivendo com a gente que vão conhecendo o nosso trabalho vão se encantando com ele e um dia resolvem experimentar óculos diferentes e enxergar o mundo de outro jeito nós não somos formadores fundamentalistas nós não acreditamos que a gente sabe mais que os outros que nós estamos certos e os outros errados a gente pensa diferente e defende aquilo que a gente acredita se aquilo que a gente acredita tiver resultado suficiente para fazer com que outros desejem experimentar o que a gente tem experimentado aí vai ser legal a gente vai acabar compartilhando essas experiências mas nunca seremos uma unanimidade até porque a gente não caminha por causa da unanimidade a gente caminha porque a gente caminha porque a gente acredita no que está lá na frente e cada um a seu modo tem feito o seu melhor então a gente convive com o colega que não entende a gente convive com o colega que não apoia e a gente acha super legal o trabalho dele porque ele está fazendo algo que a gente não está fazendo e a gente se complementa nas nossas diferenças se todo mundo estivesse formando professor e esse professor PHD pesquisador lá no laboratório o trabalho não estaria sendo feito todos nós nos complementamos nessa caminhada da unanimidade então é assim aí como que a gente tenta dialogar da maneira mais amigável e respeitosa possível e assim a gente vem caminhando só que tem uma coisa o PIBID passou a ser pra nós o nosso sonho para a licenciatura houve um momento que a gente teve 3 mil bolsas PIBID ele chegou a quase 80 mil e chegou um momento em que a gente sonhava com 100 mil bolsas a gente queria que todos os estudantes de licenciatura fossem bolsistas PIBID a gente queria que todos vivessem essa experiência por quê? porque a inserção na escola porque essa prática que o PIBID proporciona isso era pra ser a licenciatura isso era pra ser o estado supervisionado isso era pra ser o nosso modo de ser a nossa prática cotidiana mas a gente precisou de um programa pra nos possibilitar pra nos viabilizar essa prática e agora se ele acabar ele deixou um legado importante pra gente que é essa necessidade de ampliar a inserção na escola de olhar pra escola de outro jeito e quem sabe outros colegas vão se juntar a nós nessa luta e a gente vai avançar esse diálogo é assim é continuar acreditando é um passinho de cada vez é essa experiência compartilhada no dia a dia é assim que a gente vai construindo formação de professores nesse país só pra dar só uma complementada no sentido de que quando a gente discute coisas dentro do processo de formação que elas são diferentes daquilo que a gente vem vindo dentro dos cursos de formação ela causa o estranhamento e o estranhamento ele é importante para o diálogo e para a conversa se a gente tem um diálogo uma conversa sobre coisas que estão acontecendo dentro do espaço acadêmico que é diferente daquilo que a gente tem como padrão nós estamos atingindo nossa intenção porque o processo de estranhamento ela envolve eu quero ouvir o que o outro está falando então a gente pensa muito nessa questão positiva o PIBID foi um divisor de águas porque nós também como professores estamos nos constituindo como sujeitos porque aquela conversa com o supervisor na escola com o aluno que está com o supervisor na escola ela também é algo novo para nós porque a demanda da escola frente ao PIBID ela traz perguntas e traz questões que nós dentro do processo da academia não sabemos e nós estamos como a professora falou antes nós estamos aprendendo com a escola então acho que mesmo que tenha esses olhares diferentes em relação em relação aquilo que está acontecendo dentro da academia ela é positiva porque ela leva justamente aos nossos alunos que vivenciam o PIBID a uma reflexão sobre o que é ser professor então a gente parte daquele processo de ser somente teórico para ser teórico e prático para ser práxis então nós estamos no meu ponto de vista nós estamos ganhando tá? mesmo que a gente tenha uma conversa aqui ou outra nós estamos ganhando como processo de formação eu gostaria de apresentar na fala na indagação do Francisco o seguinte tem uma frase do Anil Teixeira né todos não sabem quem foi Anil Teixeira ele fala assim situar a educação como o maior problema político brasileiro é de lidar base técnica e científica associando às ciências sociais ou seja a educação ela é complexa e ela teria que ser integral um dos legados lá de trás inclusive do tecnicismo principalmente com a reforma de 68 a 5.540 que dicotomiza toda estrutura universitária ela foi dicotomizada a teoria da prática nessa época ela ficou de uma forma muito brutal para atender o capital digo-se de Pacharo tem que fazer esse registro então quanto mais quanto mais dividir melhor é para quem domina como a mão invisível do Adam Smith ela está sempre invisível mas sempre marcando e determinando é importante que a gente volte na história e entenda como se estruturaram como foi estruturado os currículos da última grande reforma universitária e obviamente esse impacto ele vai impactar depois na reforma do ensino fundamental e o primeiro e segundo grau da época de 1998 então essas estruturas organizacionais para dividir Francisco ela vem de forma objetiva e às vezes difusa para nos pegar aí a gente vai aprofundar para poder discutir e ver que forma a gente faz para poder agregar porque isso é fato desde a reforma da 1540 a gente tem essa dicotomia acentuada e os cursos de licenciatura pagam preço grande pela decisão quase que unânime da maioria dos colegiados pelos cursos de bacharelado em detrimento da licenciatura por conta da questão social que é a formação de professores e obviamente a profissão docente entendeu então isso tem toda uma complexidade mas muitas vezes é importante esse diálogo entendeu assim se diz que é um negócio muito bom né a gente teve algumas experiências disso inclusive lá na Coisaú no interno tem para o município na Projola então sabe isso da terra tá pode ser coisa assim bom dia eu sou o professor Gustavo de matemática do estado da Maria eu trabalho na educação básica no ensino médio também no ensino fundamental pela rede municipal e de passagem pela universidade também sou professor na universidade lá na minha cidade e aí a minha pergunta no questionamento ele vem em relação a banca quando foi dito aqui em que os formadores precisavam escutar os professores até que ponto é que essa disposição de escutar os professores está sendo seguida porque muitas vezes os pesquisadores vão para a sala de aula para pesquisar saber o que eu estou fazendo e dizer você está fazendo errado você está fazendo isso certo mas não escuta formadores chegam para os professores e falam assim a minha linha de pesquisa é essa meu livro é esse se você quiser bem se você não quiser procure outro formador até que ponto os formadores estão dispostos a escutar o professor e isso é muito importante para que o professor possa chegar na educação básica e escute seu aluno o que o aluno quer aprender e a gente tem essa ruptura desde a graduação então é muito fácil a prática a fala diferente da prática aí a gente está no diálogo esse diálogo ele não é tão fácil assim formação de professores quem participa como na formação de professores como aluno a gente sabe que não é fácil o diálogo com os professores de formação não é tão simples assim até porque cada formador tem uma linha de pesquisa cada pedagogo tem uma linha de pesquisa e fala a minha linha é essa metodologia de projeto metodologia de pesquisa e não abre mão a escutar o professor e esse professor por sua vez não escuta o aluno então como é que vai ser aí eu faço essa regação na mesa como é que a gente vai abrir esse caminho para a escuta daquelas pessoas que mais interessam que é aquele professor que está querendo aprender para aquele aluno que quer aprender se não tem uma escuta se a gente não respeita o desejo do professor e a gente faz programas quando eu falo a gente assim o Brasil faz programas de formação de professor mas muito ingestados sem abertura ao diálogo então deixo essa minha indagação a todos da mesa bom dia você breve está chegando ao almoço todo mundo com fome eu sou Ramos sou aluno aqui do mestrado de ensino de humanidades um mestrado novo aqui do IFES com uma visão indisciplinar como diz o professor já sou que vai ser muito bem-vindo como professor nosso no mestrado e minha pergunta para a mesa vai na linha dos espaços educativos não formais como um espaço de aprendizagem e como espaço também de formação para o professor a gente sabe que tem um anseio muito grande dos colegas por formação para a utilização desses espaços nas suas práticas pedagógicas agora mesmo nós vamos estar com um programa de extensão na cidade do presidente Kennedy onde nós prevíamos 20 professores e a gente está demandando 200 vagas e durante o recesso dos professores inclusive o professor está abrindo mão do recesso querendo essa capacitação querendo essa formação para usar aquilo que eles têm lá na própria região que são os sítios do Sambaquis que nós vamos estar trabalhando lá e a minha pergunta vai nessa linha como que a mesa aponta pode apontar possibilidades de nós estarmos rompendo os muros da escola rompendo os muros da secretaria para termos essa formação mais contextualizada mais no local fora desses muros possibilitando então tanto o aprendizado do professor como do aluno mais significativo mais crítico tendo o próprio meio como mediador desse ensino e dessa aprendizagem Bom dia meu nome é Lauro eu fui bolsista do PIBIT de 2013 e 2016 e desde 2012 e 2015 desde 2016 eu estou na condenação do PIBIT do IFES me formei passei um concurso e agora estou do outro lado da história e como ex-bolsista me dói muito receber aquele e-mail da DEB da Cates falando que a gente precisa desligar os bolsistas que completam 48 meses e mais sofrida ainda tem que encaminhar esse meio dos coordenadores de área eu concordo com a Miriam a gente fez vários eventos aqui os encontros estaduais lá da UFES aqui no IFES em Aracruz em 2015 e a minha pergunta é a seguinte o ideal é que a licenciatura fosse como é o PIBIT e eu gostaria de saber de todos vocês nesses 10 anos que nós já avançamos de programas como que vocês têm percebido a mudança do estágio curricular considerando as experiências do PIBIT porque eu vejo que o PIBIT é muito bom mas a gente precisaria que o estágio fosse de uma certa forma semelhante para que pudesse permitir uma democratização dessa experiência que todo mundo tem e eu gostaria de ouvir de vocês que são como professoras lá nas universidades que vocês têm percebido de mudança na disciplina do estágio curricular em relação aos 10 anos de PIBIT o que tem mudado ou se tem mudado né eu acho que com relação eu vou começar a história pra frente né com relação aos espaços de uma forma mais professora a gente vai ter uma conferência agora à tarde que ela já está bem fiscalmente disso e eu acho que seria um momento bem adequado para você replicar a sua pergunta porque eu acho acho que naquele momento a discussão vai ser bastante valorada sobre isso e talvez seja um momento de debate mais interessante embora eu quero destacar a importância da sua colocação apenas para poder otimizar o tempo né então talvez essa pergunta possa ter colocado à tarde com relação ao primeiro professor que fez a colocação justamente por constatar o que ele aponta aqui é que eu incluo com os desafios para nós formadores esse diálogo com a escola básica e com o professor não estamos dizendo que conseguimos isso estamos apontando essa necessidade e estamos destacando também que os nossos mestrados profissionais e alguns dos programas que temos nas nossas universidades já tem avançado em relação a isso muito menos do que gostaríamos mas só podemos falar das nossas próprias experiências não podemos falar do que está acontecendo em outros espaços em outros lugares em outras instituições eu só posso falar de mim mesma da experiência que eu vivo então posso dizer que faço parte de um grupo em que esse diálogo com os professores a colocação que o professor que faz parte desse grupo que acabou de fazer aqui em nome de nós todos já mostra o tipo de relacionamento que nós temos conseguido aos poucos construir com os nossos colegas, parceiros professores de educação básica e também nesse sentido eu queria falar para o Lauro que nós temos na nossa universidade no caso da UFIS muitos desenhos de estágios profissionais muitos somos uma universidade plural com muitas formas de trabalhar o estado supervisionado e eu diria que no meu caso especificamente que trabalho com o estado supervisionado na biologia junto com a professora Júnia com a professora Patrícia já temos visto na biologia o impacto muito profundo dessas reflexões que temos feito em relação ao estado supervisionado nosso desenho de estágio já valoriza muito a produção compartilhada com o professor da escola já temos visto outros supervisores orientadores de estágio que também estão vinculados ao PIBIT trazendo para as suas práticas de estágio supervisionado muitas das reflexões acumuladas na coordenação do PIBIT então de alguma forma podemos dizer que no caso do estado supervisionado nas licenciaturas da UFIS já sentimos sim um impacto positivo desse contato com a escola desse contato com o professor da escola básica ainda há um longo caminho a ser percorrido mas já temos sim redesenhado o nosso estado supervisionado e hoje eu diria que os nossos professores supervisores de estágio daqui olhando a Terezinha daqui olhando a UEC são pessoas que nós entendemos como co-formadores dos nossos licenciados já não somos nós que formamos os nossos professores temos aqui a Aline que traz as suas estagiárias para a sua pesquisa a gente já não consegue mais separar o que é ensino o que é pesquisa o que é pedido o que é estágio é uma prática colaborativa e compartilhada de produção de conhecimento na escola e isso na parceria com a universidade então temos feito pequenos mas significativos avanços que apontam para nós que falam para nós da possibilidade de avançarmos a gente a mais então quando fazemos encontros como esse e pensamos nessas necessidades nessas demandas todos nesses desafios todos falam da necessidade da urgência de a gente continuar a refeição mas acreditamos que é possível sim avançar nessa direção e é por isso que a gente tem trabalhado mesmo conscientes da dificuldade que ainda temos pela frente o colega lá do curso de humanidade talvez eu concordo com a amiga talvez fosse interessante a gente deixar essa fala para a tarde para a mesa da parra pode ser? você se importa? então tá bom e antes de fechar eu gostaria só de dizer para vocês o seguinte a Universidade Federal Sul da Bahia ela está com uma outra lógica de organização curricular no Centro Superior notadamente tanto para o bacharelado quanto para as licenciaturas é uma formação entra lá no site a Universidade Federal Sul da Bahia é recente e aponta para uma formação interdisciplinar em todas as áreas do conhecimento tá bom? três anos de formação geral a Federal da UBC também tem uma proposta já em andamento há algum tempo então tá então é isso aí quer dizer tem alguns lugares que estão entendendo a necessidade de uma educação para o século XXI diferenciada e que atenda realmente o que sai para o século XXI nesse momento então para agradecermos a mesa os convidados queremos convidar alguns alunos e ex-alunos do EduCimate para presenteá-los dando a forma de um carinho de agradecimento Lauro Sá Amanda Souza Raíza Santana e Elvina Souza em nome do Instituto Federal do Espírito Santo Cepó e Primeiro Simpec agradecemos então aos professores e doutores Maria da Graça Louvino Miriamaral João e Silva Marcelo e André Aplausos 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 Aplausos